Nova Veneza e uma noite especial. Pinhozinho, macarrão, gente bonita. Uma noite pra qualquer um falar italiano. Quer tentar falar italiano? Quero. Então vamos lá. Italiano. Zé Rodrigues, então, tentando falar italiano. Vamos lá. O que eu falar, você fala, tá bom? A questão é só se você fala italiano, beleza? Beleza. Então fala lá. Italiano. Italiano. Pronto, falou italiano. Nas barracas, muito de Itália. Muito de sotaque, muito de conversa, muito de canção. Nas barracas, as nonas, as mulheres aqui de Goiás que atendem, dão uma de italianas e até cantam. O aprender com a paixão vale muito mais. Não tem tempero maior do que a paixão na comida, né? E o italiano tem um diferencial. É família grande, é muita fartura, é muito tempero fresco. E isso nos encanta muito na nossa região. A gente tem muito prazer de fazer uma bela massa e servir. Tá bom, moça? É uma delícia. Muito bom. Molho de quê? Tem molho branco e molho vermelho. Lácio de macarrão? Sim. Agora, no meio dessa galera toda, a gente vai descobrindo as figuras. E tem muitas, viu? Olha aí, cara. Descobri na festa, camisa igual, calça igual. E a barriga não é igual. São as 12 festas anteriores italianas, você vem aqui direto. Não, essa aqui é a primeira que eu tô vendo. É a primeira? É. A mais. Então você vai comer muito, porque tem de macarrão ainda, brincadeira não. Pois é. Você tem cara de italiano? Não, não sou italiano. Você é de onde? Os nerobos. Vão ser quatro dias. A expectativa de público, 100 mil pessoas. A inauguração da festa, olha só, o palco, autoridades, tudo bacana. E não é que eu encontrei gente bonita mesmo, de verdade, vestida carata. Toda festa tem uma princesa e tem uma rainha, né? Pois essa festa tem três. Verdade. Olha aí, ó. Uma, duas, três. O que que faz a rainha de uma festa italiana? A rainha, ela recebe as pessoas, ela tira fotos, participa de entrevistas. Ah, tá. E a princesa? A princesa, ela recepciona o pessoal que chega. Se tiver alguma dúvida sobre a cidade, a gente fala quem foram as primeiras famílias que vieram, que tem a família Souza, que tava aqui. O que que a princesa, o que que você faz? Pera aí, toma aqui. O que que você faz? Bom, eu recepciono como segundo plano, né? Como já tem a rainha. É o plano B. Se as duas não conseguirem recepcionar bem, você entra. Isso, realmente, só como um terceiro plano, na verdade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.